E até acho que é muito punk manter uma autoestima sendo uma mulher na nossa cultura. É muito difícil. Eu não preciso da aprovação da turma. Eu não pedi licença para estar aqui. É um acto de coragem e também simultaneamente de generosidade e simultaneamente de necessidade. Ou seja, há uma parte de altruísmo e uma parte de egoísmo nisto tudo. Porque se por um lado acho uma coisa super generosa todos os criativos que cumprem a sua visão artística e partilham com o mundo a sua arte, seja ela qual for, por outro lado também acho que é um acto de egoísmo no sentido em que os artistas o fazem mais por necessidade pessoal muitas vezes do que para comunicar com o outro. Acho que a maior parte das vezes nós fazemos isto porque precisamos de nos expressarmos. E é muito bonita essa coisa ao mesmo tempo ser um acto de generosidade e ao mesmo tempo ser um acto de mais egoísmo, o mais egoísta possível. Egoísta não no mau sentido, mas essa coisa de ser de nós para nós também. Às vezes é construída, às vezes é uma construção intelectual, criativa e às vezes é uma coisa muito intuitiva. Portanto acho que a Capícola pode ser muito próxima da Ana num momento e ser distante, não no sentido em que claro que se identifica uma com a outra, mas no sentido em que num momento posso estar a falar de mim e das minhas emoções e das minhas vivências e no segundo a seguir estar a contar uma história que eu não vivi e que eu imaginei, ou que eu observei no mundo, mas mesmo quando não estou falando de mim indiretamente estou a pôr a minha visão das coisas em cima do palco, não é? E isso também é muito pessoal, portanto acho que é sempre uma mistura. Na minha vida, e na minha vida com Capicua, aprendi mais com as críticas do que com os elogios. Porque acho que não estou a falar das críticas gratuitas, não estou a falar dos haters, não estou a falar desse áudio gratuito e com pouco fundamento. Estou a falar das críticas fundamentadas e generosas. Quando a pessoa perde tempo e tem a coragem de dizer, olha, não gostei disto, ou acho que o dia está melhor, ou acho que isto resultaria melhor de outra forma, ou acho que estás a repetir uma fórmula, ou seja o que for, a pessoa tem a ver essa coragem, claro, é uma preocupação e há uma coragem de dizer algo que a partir pode ser desagradável de ouvir, mas que se nós fizermos o ego de pátria, que é o primeiro instinto de rejeitar a crítica e formos ouvir, muitas vezes as pessoas têm razão. Quando te insultam, ou quando criticam a tua pessoa e não o teu trabalho, ou quando tu sentes que é uma coisa que é só maldosa e que não tem nenhum fundamento, escolho conscientemente que isso não me afeta. Claro que há um dia que eu estou mais frágil, ou que não tenho tanta... Sim, e que me correu mal, ou que eu estou mais insegura para alguma razão, e obviamente que me vai afetar mais. Mas diria que 90% das vezes não me afeta. No hip-hop existe um espírito de auto-superação e de competição entre pares que faz com que a cultura esteja em permanente evolução. Penso que foi uma cultura que começou nos bairros mais desprotegidos e marginalizados, numa das cidades mais assimétricas do mundo, em que há tudo em exagero, o muito bom e também o muito difícil, e que o hip-hop se espalhou pelo mundo inteiro em poucas décadas e que hoje é a música mais ouvida no mundo inteiro. E isso acontece porque o espírito, não porque houve um grande apoio institucional, não porque foi super aceito, porque sempre houve muito preconceito em relação ao hip-hop, só há muito recentemente aí que se abriram as portas, mas porque há uma grande competição entre pares e um espírito de auto-superação permanente. Nós queremos ser melhores todos os dias, melhores do que nós éramos ontem e melhores do que os nossos pares. Repare que no hip-hop, em todas as dimensões da cultura hip-hop, no graffiti, no break dance, no DJing e no rap, há competição, há concursos de graffiti, há batalhas de DJs, batalhas de break dance, batalhas de punchline, de MCs, de improviso, etc. E o espírito de competição faz com que nós sejamos sempre melhores tecnicamente e que a cultura evolua. Mas ao mesmo tempo, se reparares, os discos de rap são os discos em que há mais participações de outros rappers. O rap é, de qualquer forma, um ato de liberdade, de afirmação das tuas opiniões, das tuas ideias e da tua visão artística. Há muita gente que faz rap que tem o rap em comum, mas tem o resto tudo de diferente, não é? Ou seja, não há um estereótipo de pessoa que faz rap que seja super definido. Há todo tipo de pessoas que fazem rap. Há rap em todas as cidades do mundo, há rap, como tu disseste, gangsta, rap cristão, rap intelectual, rap materialista, rap homofóbico, rap feminista, rap de todos os tipos. Porquê? Porque há todo tipo de pessoas que fazem rap. E aquilo que eu acho, é claro, óbvio que eu não me identifico com a mensagem de todos os rappers, nem com todo o tipo de rap que existe. Acho super saudável haver essa diversidade que prova que o rap é um estilo de música que permite uma liberdade e uma polivalência e uma plasticidade que serve qualquer tipo de tema, qualquer tipo de visão artística e que pode ser bem feito qualquer que seja o seu subgénero e qualquer que seja a posição do rapper em relação ao mundo e às coisas do mundo, mas que precisamente por essa liberdade é muito diverso e muito pulverizado. E eu acho que isso aí é uma forma de provarmos que o rap está saudável, está a amadurecer, porque cresce em quantidade, em diversidade e isso é uma coisa que eu acho que nos orgulha a todos. Eu comecei a fazer música porque gosto de escrever e foi a escrita que me levou a fascinar-me tanto pelo rap, enquanto ouvinte em primeiro lugar e depois enquanto aprendiz de rapper e hoje em dia como rapper. E depois porque enquanto ouvinte é aquilo que eu valorizo mais. Eu reparo na letra antes de reparar em qualquer outra coisa, decoro as letras todas. Prefiro ouvir música em português do que um estilo ou outro porque me alimento da música em português. Adoro a lusofonia, sou uma militante pela língua portuguesa, acho que é a melhor matéria-prima possível para aquilo que eu faço e, portanto, gosto muito e inspira-me muito a ouvir música em português. Mas acho que é uma percepção que eu tenho, não acho que seja uma norma, acho que a maior parte das pessoas não valoriza tantas letras, infelizmente. Eu, de facto, depois de ter passado pelo evento associativo, pelo ano de 2018 num micro partido político de esquerda na minha adolescência, depois de ter estudado Sociologia, depois de ter dessas experiências, eu acho que até hoje nunca senti que a minha voz tivesse tanto impacto como sinto enquanto rapper, enquanto comunicadora, digamos assim, enquanto uma pessoa que escreve em discurso direto para uma pessoa que está a ouvir e que vai inspirar essa pessoa a uma mudança de mentalidade, a disseminação de informação, ao alerta ou à denúncia para determinadas causas. Eu acredito mesmo que a música acrescenta poder à palavra e sei isso por experiência própria, porque eu própria cresci a ouvir os canto-autores de Abril e depois na adolescência os rappers do Porto e não só e sempre senti o impacto das palavras deles na minha forma de pensar e acredito que a música pode ser ferramenta e pode ser megafone e que, no meu caso, é a forma mais direta que eu tenho de intervir socialmente. Acho que nos anos da crise, por exemplo, que houve muitos músicos que não costumavam falar sobre temas politico-sociais que o fizeram e que as pessoas estavam sedentas por músicas que refletissem o seu estado de espírito. Lembro perfeitamente daquele fenómeno daquela música de Violinda, o Parva que Sou, que sonou uma espécie de hino de uma geração, de uma forma espontânea, no concerto. Ou então os homens da luta. Ou os homens da luta, no ponto de vista mais cómico, que faziam um bocadinho o papel de desconstruir um bocadinho o cinismo que as pessoas estão habituadas a ver nos discursos políticos. Ou, por exemplo, a recuperação do grande La Vila Morena nas manifestações. Mesmo na Cataluña. Na Cataluña até, mas observo também, sobretudo, enquanto membro da cultura hip-hop, que desde os anos 90, em que ainda não era cool cantar em português, como é agora, que os rappers estiveram durante décadas a fazer a reportagem daquilo que se passa nas escolas, nas ruas, nos bairros, a falar de racismo, de exclusão social, a falar de criminalidade, a falar de muitos temas que, de facto, caracterizam o nosso país e contam a atualidade e contam as micro-histórias que estão a compor a história maior que não fica nos livros. E que está distante o discurso dominante. E acho que os músicos, deixe-me só terminar, que os músicos, não só pela música que fazem, mas também pela voz ativa que hoje têm nas redes sociais comunicando diretamente com o seu público, em muitos contextos têm um papel quase de ativistas. E aquilo que eu gosto mais, acima de tudo, não é especificamente esse potencial de subversão e de alerta. É da liberdade. E portanto, nesse sentido, a liberdade está acima desse meu posicionamento. No sentido em que eu acho que cada artista é livre de falar sobre aquilo que quiser e o público é livre de consumir aquilo que quiser também. A casa no campo é uma utopia, é uma ideia de futuro, que às vezes, em certa medida, é literal e, em outras, é quase um arquétipo. No sentido em que fala do meu ideal de família, de casa, de estilo de vida, que eu tento praticar, como eu digo na música, eu quero uma casa no campo, que pode ser na cidade, mas tem de ser de verdade, sabes? Ou seja, essa ideia de casa no campo, quase como esse ideal, essa coisa mitificada, que eu também bebi da música da Liz Regina, em que me baseei para fazer a minha própria versão, é uma coisa que eu acho que é bonita de alimentar. Eu acho que temos num mundo em que há poucas utopias, mas é, ao mesmo tempo, também uma ideia de estilo de vida e de respeito pela natureza e de compromisso ecológico e de forma de ver o mundo e aquilo que eu quero para a minha vida. Ou seja, é uma ideia e é, ao mesmo tempo, uma concretização. Mas eu acho que esta coisa toda da... E é uma militância. E é uma militância. É uma militância com as ideias e com a vida real, essa coisa de todos os dias fazer com que a vida real seja mais próxima dessas ideias. Por isso é que eu acho que a utopia é uma coisa tão poderosa, porque está no campo das ideias, dos arquétipos, não é? Mas faz com que todos os dias a gente trabalhe para que ela seja cada vez mais concreta, mais real. E acho que isso é coisa de criar música, de transmitir ideias, de partilhar informação. Está muito no campo do material, não é? A música que não se vê, mas que se sente. As ideias que nós partilhamos no plano teórico, mas também está muito naquilo que a gente vai concretizando. De visão artística em música, mas também de ideais, uma vida melhor. Acho que isso tudo é... Lá está, é plantar para colher. É a mesma lógica.